Fala galera, hoje nós estamos aqui com esse gamer, Isaac Gamer, o primeiro link da descrição é o canal dele hoje, vai ser Tio Rafa Joga E o Isaac inventou aqui um jogo muito legal que é o minigame do Pac-Man Só eu vou ser o Pac-Man, eu vou ser ele Eu vou ser o Fantasminha E você é o Fantasminha e olha só, vamos ver o que vai dar tudo isso, meu Deus do céu, eu tô nervoso E ali tem os comentários, né? É, é Pode comentar aí se quiser Pode comentar Nós estamos jogando ao vivo agora aqui no canal do Isaac e vamos colocar aqui no meu canal Oi meu amor Tem que pegar aqui as coisinhas amarelas que estão ali fora Tá bom então, vamos pegar as coisinhas amarelas que estão ali fora Aqui ó, o rosa, tem a fantasia do rosa, a fantasia de todos eles Tá todo mundo aí? O vermelho Meu Deus Tudo bem, já tá pronto Eu tô nervoso, eu tô nervoso, ó Bebe uma poção em primeiro lugar Bebe uma poção, bebe uma poção Pera aí, pera aí, cadê a poção? Aí do lado Tá aqui a poção Bebe uma Ai Segura Bebe Pronto, agora 3, 2, 1 e vai Valendo Meu Deus do céu Nossa, tem que quebrar com a lua Tosqueira Cadê, cadê, cadê? Vai pra lá Aí, vai, vai Ai, caramba Eu tenho que quebrar a maior quantidade possível, né? Você tem que tentar passar Ai, meu Deus, caiu um negócio no meu olho Ai Eu tô te procurando Espera aí, você não pode me procurar assim não, mano Você que construiu isso aqui, você já tá deco... Oh, 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 pera aí Para de agachar, para de agachar, você tá agachado Cadê você? Cadê você? Outro botão, pai Meu Deus do céu, que confusão Assim, pera aí Vai, vai, vai Mexe esse, mexe esse Não, não Aperta ele Agora Pronto, agora eu tenho que correr É muito difícil fugir de você assim Não, ah, não Eu saí do jogo Caramba, aí Cadê, cadê? Renascer ali Renascer, vai, vai Bebe a trapoção Oh, meu Deus do céu Ué, o que aconteceu? Não sei, olha Eu apareci aqui no meu lado Pera aí, pera aí, você ficou no criativo Eu tô no criativo Pera, 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 pera Entra lá de novo, rapidinho Entra onde, meu Deus? Eu nem sei onde que eu tava Aí Aí, ó, vai É que deu erro no jogo Vai, deu erro no jogo, meu Deus do céu É, deu erro, deu erro Vai, ó Tá contraposando Você que criou esse negócio aí Sim, você aparece no criativo Pode ir? Pode ir Então vai, tá valendo, hein Qual que é a função? Eu tentar pegar a maior quantidade de bolinhas Maior quantidade de bolinhas, né? Tem quebrar com a tosqueira Tosqueira Cadê a tosqueira, meu Deus do céu? Que negócio Aqui, a tosqueira Aqui, ó É muita coisa envolvida É a tosqueira, não é o bife É muito Pega a tosqueira Cadê a tosqueira? Aqui, é isso A tosqueira Ó, pera aí Você nunca jogou Minecraft? Eu já joguei, mas eu tô nervoso Ó Ó o meu balinho Cadê? Você tá onde? Eu? Sei lá Você tá me procurando, né? Tô Ó, não pode voar, né? Você consegue me ver na sua tela? Não, eu não quero te ver Não, eu vou botar atrás da parede, ó Tá vendo esse negócio preto? É, eu tô em cima dele Ah, entendi Então, pera aí, então Você tá pra esse lado aqui, ó Deixa eu... Sabe por quê? Você não consegue me ver Sabe por quê? Você tá com a poção de invisibilidade? Porque se você não tiver com ela Eu consigo te ver Ah, mas você tá olhando a tela E... Ah, e se eu pegar esse negócio azul O que que acontece? Eu, você pode pegar a faca e me matar Então, se eu pegar... Olha esse negócio azul É Agora eu vou pegar você Agora eu vou pegar você Pega a faca Pega a faca 15 segundos só Vai, cadê você, meu Deus 12 13 12 12 10 9 8 8 7 3 Cade, eu não tô... 3 1 1 Eu não tô correndo Eu não tô correndo 3 2 2 2 2 Zera, agora eu que te pego Aqui, ó Tem outra aqui Azul, ela pega Não, não Peguei Não, não Não, não Não, mais Não, não Morreu Meu Deus Que nervoso É muito difícil Aguerta aí, eu não sei É muito difícil, gente Tem que fazer o tal jogo desse jogo Comenta aí, já deixa o like Se inscreve no canal Porque esse jogo que tá muito legal, ó. Eu aperto o botão do sininho. Fala pro pessoal. Pega outra poção aí. Pega o botão do sininho, hein? Bebe outra poção aí, vai. Pera aí, tem que beber a poção. Calma aí, deixa eu beber a poção pra ninguém me ver. Opa, já sumi. Vamos pegar a tosqueira. E agora vamos tentar... Toti, procura. Vamos tentar ganhar agora. Eu gostei desse jogo. Papai, não quebra. Não quebra o bloquinho, ó. Não quebra. Ó, massa pro pessoal como que é. Olha lá, olha aí, pessoal. Meu, tá muito legal esse jogo, gente. Olha só que toque. Deixa eu mostrar uma coisa. Atrás do lugar dos fantasmas, ó, tem essa área, tá vendo? Olha a bolinha! Pai, olha, tem essa área. E essa área, se você entrar, os fantasmas não podem entrar. Então dá pra você se esconder aqui no meio. Eu não vou conseguir te bater. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Olha lá, já apareci pra você ali, você viu? Apareci não. Apareci ali pra você. Tá bom, vamos continuar. Ó, pai, se você deixar as bolinhas no chão, não vai valer. Eu pego e coloco de novo. Ah, eu tenho que pegar as bolinhas. Você tem que pegar, ela vai cair e você vai pegar. Então vai, então vai. Vai, vai de novo, de novo. Vai, vamos, vamos. Vamos lá, um, dois, três e... Tô te procurando. Eu já te achei! Pera. Ai, que bolinha chata. Pera aí, meu Deus do céu. Já me perdi. Aqui, ó, uma bolinha no chão. Eu já coloquei de novo. Não, mas você tá me vendo. Tá não. Tá me vendo. Tô não. Não tá mesmo? Não. Caramba, meu. Você vê que tem um lugar que, tá vendo esse negócio? Ah. É um pouquinho mais baixinho. Mas eu tenho pelo no bolinha em mim, vai. Mas tá vendo esse negócio? Hum. Tem um lugar que ele é meio mais baixinho. E dá pra você fazer um parkurzinho e subir nele. Meu Deus do céu. Não pega a bolinha, não pega a bolinha. Por que não pega a bolinha? Você não quer que eu te pego? Não, 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 não. Cadê você, pai? Cadê você, pai? Ah! Cadê você? Eu tô aí. Eu tô... Achei! Ah, 13! Achei! 12! Ah, eu achei! Caramba! Não dá pra voar, não? Não. Oh, meu Deus. Se desse pra voar, ela vai rápido pra te pegar. 7. Ah, o que que é isso aqui? Não dá pra você passar aí. 4, 3, 2, 0, agora eu te pego. Agora foge, meu Deus do céu. Ô, pai, sabe aquele lugar que você... Ó, você apertou aqui o meu negócio e tá devagar. Ó, pai, é porque, ó, esse... Ó, aqui, ó, você aperta aqui sem querer, ele é gacha. Ah, vai. Você vê esse negócio? Ah. Você acha que você precisa tirar uma alavanca pra conseguir desbloquear a próxima parte. Meu Deus do céu, é muito difícil. Caramba! Ai! Cadê você, você? Essa não, quem seria? Ah, não sei, vai ter um outro forçado. Você já jogou outra bolinha aqui, ó. Então pega ela enquanto eu fujo. Outra aqui. Ele não corre, não, meu Deus? Ai, mas que porcaria. Ele corre! Ai, eu tô no labirinto, eu não tenho nem sei pra onde eu vou. Oi! Ah! Bom dia! Ai, meu Deus! Eu já dou três filmes pra você fugir. 1, 2, 3, cadê você? Dá pra cá. Olha, tem uma areia. 10, 10, 10, 10. Nossa, é muito difícil, Davi. Tô te procurando, tô chegando. Cadê você? Ô pai, bebe a trapoção. Eu tô invisível, eu tô invisível. Você tá me vendo? Sim, ali é você. Não, peraí, não me vê não. Bebe, bebe. Peraí, não me vê não. Não pode me ver não. Pronto, agora não tô te vendo. O que você tá achando do vídeo? Já deixa o like, comenta aí, porque esse vídeo tá muito legal. Não sei se a gente tá conseguindo passar a emoção que tá, mas tá muito divertido. Vai, vai, gente, procurando de novo. Ai, meu Deus! Ó, pode ali, eu come comida, que é pra você comer mais rápido. Ah, é? Cadê a minha comida? Ali do lado, ó. Não sei, eu tô passando. Ai! Cadê a comida? Não tem comida. Aí, ó. Comida. Isso aqui é amarelo? Não, é isso. Isso? Isso, isso. É bife. Vamos comer a comidinha. Ó lá, a comidinha. Vamos comer um bifinho. Oi, pai. Ah, não. Meu Deus do céu. Não dá raiva. Ó a outra bolinha aqui, ó. Meu Deus do céu, é muito difícil. Cadê você? Pessoal, olha o que eu acabei de encontrar. Olha o que eu acabei de encontrar e agora perna pra quem te quer, porque agora eu vou pegar você. Agora eu vou pegar. Vou pegar. Baby Shark Churururu, Baby Shark Chururu. Dois. Ai, dois. Ó a outra aqui, ó. Ah, não! Oh, eu sou bom demais. Você viu que tem outra atrás de você? Eu sou bom demais. Não, não, você tá me atrapalhando. Eu quero pegar você. Pera, senta aqui. Ninguém tá te vendo, meu Deus. Não faz isso. Você tá apavorado, você levanta, ó. Por que o meu negócio tá quebrado? Que negócio tá quebrado? Oh, você tá me olhando? Não, alguém quebrou meu negócio. Você tá me olhando lá de cima pra saber. Aqui, ó, quebrado. Você tá me olhando pra saber onde eu tô. Não, ó, tá quebrado. Não, você tá me olhando pra saber onde eu tô. Não pode. Ó que outra bolinha zoou. Não vou mais te deixar. Ó, gente, ele voou, vocês viram, né? Ele voou pra saber onde eu estava pra não pegar ele. Não, foi pra mim arrumar o meu mato. Ficou com medo. Foi pra mim arrumar. Ficou com medo e voou. E agora acabou a sua bolinha azul. Ficou com medo e voou. Bora, pai. Ficou com medo. Ah, ficou com medinho. Cadê você? Meu olho tá coçando, vai. Cadê você? Vai, cadê você? Deixa eu te achar seu olho. Meu Deus do céu. Outra bolinha azul. Não, eu sei que eu tô pegando todos esses negócios amarelos aqui, ó. Aí, ó, aí dentro não pode pegar. Não, 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 não. Não, o cão não, o quê? Só pular, só pular, só pular. Ah, você tá falando não? Não, eu vou falar em não pra você não entrar. Não, eu saí não, velho. Ah, não. Como assim saiu de novo? Você saiu do lugar. Ah, só aqui que você não vai me pegar. É, só aí. Então eu vou ficar aqui eternamente. Mas não vale. Não, senão eu posso abrir isso aí. Passa. Mas você começa a inventar regra do nada, né? Não, essa regra... Vem aqui então me pegar, vem. Cadê você? Você sumiu. Eu peguei o negócio azul. Oi! Cadê? Ó, você sabe que eu tô com o negócio azul, né? Não tá, não. Ah, peguei o negócio azul, sim. Não pegou, não. Peguei, sim. Volta. Não pegou, não. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já comenta aqui, já deixa um like pra ajudar o canal a crescer e, ó, comenta aí que vídeo que você quer que eu jogo. Comenta aí o vídeo que você quer que eu jogue, ó. Se inscreve no canal do Isaac Gamer, ele joga muito, gente. Ele joga toda hora um jogo diferente, toda hora ele tá online jogando. Vocês podem conversar com ele, pede jogo pra ele jogar, que ele joga demais. E é isso aí. Vamos continuar, vamos continuar. Fala pro pessoal aí, fala pro pessoal alguma coisa aí do seu canal. Ah, gravo um monte de vídeo jogando. Qual vídeo você tá gravando agora? Tá jogando? Eu tava gravando Hall of Leather. Muito bom, então. Só que aí deu um negócio que pifou. Vai ter que começar tudo de novo? E aí eu vou ter que começar tudo de novo. Então é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Não vai, Vim! Então até o próximo vídeo. Não, Vim, tá por aí, não. Tá por aí, não. Não, tem que encerrar o vídeo, já deu 10 minutos, ó, 11 minutos e nove. Não, 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 20 minutos. Tchau, pessoal. Se vocês quiserem que eu jogue de novo esse jogo aí, vamos fazer assim, ó, 100 likes. Ó, facinho, 100 likes. 100 likes. 100 likes eu jogo o jogo de novo aqui com o Isaac, só que aí eu vou ser o fantasma. Tá. Então tchau!